Não faz isso. Não faz isso. Não! Mano! Mano! Não! Caralho, tiozão. Desculpa aí. Matei, teammate. Você é burro? Caralho, irmão. Mano, tem um cara ali, ó. Ha! Você acha que eu não tô vendo? Beleza, então. Ai, ai, ai. Esse cara tá de sniper? Ah, não! Ah, não! Seu merda! Teve a mesma ideia que eu, vagabundo. Tocar pra pistolinha? Pinho! Pinho! Você não... Pinho, você não brinca comigo. Pinho! Beleza, irmão. Beleza, Pinho. Tá querendo brincar, Pinho? Ai, meu Deus! O que que eu pulei ali, mano? Fiquei sem pulo. Caralho, agora eu tô apanhando pra caralho. Pelo menos de 13 kills. 10 foi minha, velho. Meu Deus! Isso aqui é só hora de V2, velho. Dá essa cara. Beleza. Tem uns tempos camperando aqui, né, viado? Nossa, mano! Eu tô morrendo tão escrotamente, cara. Meu Deus! Eu tenho algum tipo de demência. Só pode ser. Só pode ser isso, cara. Algum tipo de demência, mano. Ó, o outro ali tava mirando em mim. Ó, o outro aqui mirando em mim. Aqui é pop shot, viado. Aqui deu pop, você nem viu. Beleza. Para de roubar minha skill, teammate. Você tá roubando minha skill. teammate, para de roubar minha skill, teammate. Me dá essa arma aqui. Que arma que era essa? Cadê a arma? Sumiu a arma, meu Deus! Tinha uma arma aqui e sumiu agora, velho. Meu Deus, o bagulho não tá bugado, não. Não, vaza, vaza, Rudinei. Vaza que eu não quero saber de você, não. Vai ter uns trouxas pra cá. Pra esse lado de cá. Já lançamos aquele contra, pros caras não soltarem o Wave em mim. Não quero saber de Wave. Wave pra cima de mim, não, viado. Ai, Rudinei! Rudinei, não vou, não vou ruxar de você, não. Você tá... Você tá deslouso com a minha cara, Rudinei. Contra reconhecimento concluído. Voltando ao campo de bolso. Que isso, mano? A inteligência frota. Ó, o pinho. Avião de reconhecimento da comor. Atacando a aeronave, inimiga. Ó o Rudinei. Não é não, é o Eduardo. Mano do céu. Rudinei, Rudinei. Pinho, pinho. Nossa, eu vou falecer agora, véi. Oi? É sério isso? É sério isso, mano? Ai, meu Deus, viu, véi? Pô, aí, te marca assim, é foda, cara. Nossa senhora! O pacote te ajuda em sair, caminho. Protejam a zona de entrega. O reconhecimento levantou o gol. O gol de reconhecimento foi concluído. Ó o pinho. This is a Juki Beat production. Salva de tiros anti-aéreos iniciado. Limpando o céu. Não faz isso. Não faz isso. Mano! 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 Vai se fuder, véi! Cara, se não me engano, faltou uma ou duas kills pro V2. Uma ou duas kills. Sabe o que é isso? Sabe o que é uma ou duas kills? É uma lágrima escorrendo, véi. É isso que é. Uma lágrima escorrendo. Uma ou duas kills. Meu Deus, mano. Não é possível. Eu não acredito nisso. Nossa, mano. Eu não acredito nisso, cara. Ai, que filho da puta, mano. Nossa, eu passo muita raiva, véi. Passo muita raiva. Meu Deus, 41 barra 6. Ai, que ódio desse cara, mano. Nossa. Sai de pé de mim, mano. Descagar da porra. Wings, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos... Nossa Senhora. Onde que eu fui agora, véi? Porque juntas somos... E vês, e vês, Wings. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas. Nossa, minha mira tá muito merda, mano. Eu não mereço viver depois disso aqui. Ah, não. Pelo amor de Deus. Falou pra vocês. Nossa, passar vergonha aqui, eu passo... Passo sozinho em casa. Caralho, irmão. Fiquei até com dó do cara. Você acha que eu não sei que você tá subindo aqui? Seu maldito! Nossa, mano. Eu sou uma merda. Olha os caras que eu tô morrendo. Olha o jeito que eu tô morrendo, mano. Sai de perto de mim. Tô puto agora. Vai ter um outro cagado ali, ó. Sai de perto de mim. Você sai dos meus pau. Mas é alguém, não? Me dá sua arma. Por que que não dropa arma, véi? O cara morre e não dropa arma, véi. Mas que viagem é essa, mano? Olha isso. Agora eu preciso de um cover aqui. Pra matar o cara ali. Nossa senhora. Minha mira tá ruim, será? Imagina. Tem um vagabundo vindo aí, gente. Vocês tomam cuidado. Oi? Por que que não acertou, mano? Aí, me dá esse STG aqui. Beleza. Opa. O cara tava me vendo aqui, véi. Aqui não, viado. Nossa, eu sou muito merda. Meu Deus. Ah, não. É lógico. É lógico. Mas é lógico que eu vi um cara assim, né? Tá bem onetada. Porque na bala, na bala o que acontece? Não consegue, né? Não dá conta. Meu Deus. Minha mira bem merda também. Eu tô merecendo, cara. Falou pra vocês. Próximo da chaminé? Aonde, véi? Aonde, véi? Que que é isso, tiozão? Onde você vai, meu filho? Valeu, irmão. Mas não é hoje, não. Valeu, irmão. Mas não é hoje, não. Agora eu spawn. Eu preciso de uma arma, cara. Preciso pegar uma arminha do chão. Dá isso aqui. Hoje, não. Nossa. Nossa, eu sou muito é merda, mano. Olha a bala que eu tô errando, cara. O quê? Mano! Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu sou muito é merda, mano. Isso aqui é vídeo de rage. É vídeo de rage. Quão merda eu sou, mano. Eu sou um merda mesmo, meu irmão. Porra. Dá pra eu ter pego 2v2 aqui. Nessas duas partidas. 2v2. Seguido. Seguido, mano. Sabe o que que é isso? Sabe o que que é 2v2 seguido? Se eu não conseguir nenhum. Pois é. Olha aqui, o vagabundo. Meu Deus, o cara tava lá o tempo todo. Eu não vi, velho. Ai, ter demência é foda. Meu Deus, mano. Já tá em 50 kills, cara. Eu sou muito merda. Vamos ver se eu pego um clipezinho aqui pra finalizar. Esse rage. Uma partida perfeita dessa, cara. E eu fazendo umas bostas que eu tô fazendo. Olha só. Esse fela. Não sai daí, mano. Para de camperar, meu Deus. Camperando de LMG, mano. Pelo amor de Deus. O cara não acerta nem uma bomba. Esse cara é tão ruim que não consegue acertar nem uma bomba, velho. Meu Deus do céu. E eu não consigo pegar um V2. Porque eu sou retardado. Cheater. Oh, na moral, velho. Não faz isso, cara. Na moral, não faz isso, cara. Camperar de LMG não é coisa de Deus, não, mano. Deus não se alegra. Meu Deus, irmão. Sobe aí. Sobe aí, vagabundo. Sai da minha frente. Sorte que aquele cara não tava aqui. Que ele ia tomar outra bala. Sobe. Meu Deus, cara. Eu tenho demência, mano. Eu preciso de 7 kills pra fazer 40 aqui. Eu tô feliz. Feliz não, né? Que eu crio um V2. Mas aí vai ser menos bosta. Do que tá sendo agora. Mano, que sala easy, velho. Eu não consigo nada. Não é todo dia que você acha uma sala dessa, velho. E eu acho justamente quando o meu tiro tá um cocô, mano. Capaz que eu vou até perder. Porque os caras tão ganhando. Os caras do outro time tão ganhando aqui, velho. Nossa, teammate. Você tá... Com umas aulinha? Quer umas aulinha aí? Tirar de longe. Valeu pelo double. Vem mais, 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 vem mais. Não vai vir. Vem mais, 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 vem mais. Não vai vir. Acabou. 39 barra 11. Mano! Nossa, eu dei muito rage nessa partida, nesse vídeo. E é isso aí. Isso aqui é um vídeo de rage. Vocês gostam de rage. Vocês vão gostar desse vídeo. E é nóis que nóis é retardado, né, mano? Não consegue pegar V2 nessa bosta. É isso aí. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.